Olha gente, na matéria especial de hoje, nós vamos falar de um bairro muito querido. Um bairro muito conhecido, né? Tem gente aqui de Fortaleza, não sabe quais são os bairros aqui da nossa capital. Eu vou dizer pra você, eu conheço todos os bairros aqui da capital. Eu, Evaldo Costa, durante muitos anos, né, trabalhando como repórter policial, andei em muitos bairros, e esse aqui então, inclusive, né, um bairro querido, um bairro que muita gente faz piada, mas é um bairro muito aconchegante. Lamentavelmente, a situação está diferente agora, o bairro prefeito de José Valter, Cavalcante, que eu estou falando, um bairro bastante populoso, já foi tranquilo. Eu me lembro muito bem, na época que eu andava lá nas ruas do bairro José Valter, estava à madrugada, não acontecia nada, mas meu amigo, com o crescimento habitacional, lá, vieram muitos problemas ali naquela região, e os moradores vivem apavorados com a onda de violência, lamentavelmente, no nosso querido bairro prefeito José Valter Cavalcante. Vamos acompanhar aqui, manda ela a Bragman, dá imagens. O conjunto prefeito José Valter Cavalcante foi construído na década de 70. Naquela época, era apenas um conjunto habitacional com 5.500 casas, mas com o passar do tempo, o bairro cresceu em território e população. Tem tudo, é um bairro central, tem passão de pé, passa tudo, tem um bairro, tem tudo, né? Com isso, as demandas dos moradores também aumentaram. A gente tem, né, um crescimento da população do bairro, porque a gente tem cidade-jardim, faz parte do José Valter. Nós temos o outro lado, que chega próximo ao Mundo Bim, que também faz parte do José Valter. Como isso tem implicado diretamente, né, na questão estrutural de segurança da região onde vocês moram? É, a segurança realmente, ela está muito, deixou muito a desejar com essa aglomeração de pessoas, né? Nós temos aqui assaltos todos os dias, praticamente, nas nossas ruas, né? As pessoas são vítimas, né, na saída do trabalho, amanhã cedo na chegada, então esse problema é muito sério. Quem mora no José Valter diz que hoje, o maior problema do bairro é a onda de assaltos que vem acontecendo dia e noite no bairro. As abordagens aos moradores ocorrem até mesmo na porta de casa. Moradores do bairro José Valter não têm um dia de paz sequer. Estarem aí praticando uma série de assaltos aqui pela Avenida Central. Caminhando tranquilamente aqui pela rua em busca de quem pudessem roubar. O assalto que aconteceu em plena luz do dia, aconteceu aqui, entre a Avenida L e D, no bairro José Valter. Olha, a moradora dizendo, muito ladrão aqui. É a equipe do raio passando aqui. Lá na esquina, eles abordaram uma pessoa que estava em uma motocicleta. Os estabelecimentos comerciais também têm sido alvo frequente dos criminosos. Abrir as portas todos os dias tem sido um desafio para os comerciantes do bairro prefeito José Valter, em Fortaleza. Isso por conta da onda de assaltos. A imagem do circuito de segurança mostra o momento em que os três adolescentes se aproximam da porta de uma farmácia. Fomos assaltados, levaram tudo e tivemos que recomeçar praticamente do zero, né? Aqui onde a gente chega, as pessoas falam, ah, fulaninho foi assaltado. Isso. Sempre tem um relato de assalto. Quem tem que sair de casa muito cedo e precisa vir aqui para a praça da terceira etapa, já sabe. Aqui é onde fica o final da linha dos ônibus. Os moradores denunciam que os assaltos por aqui têm acontecido praticamente todos os dias. Todo trabalhador aqui do bairro pega os ônibus para ir trabalhar e por volta dos horários entre 4h30, 5h e 6h da manhã, praticamente todo dia está tendo assaltos, tanto na parada de ônibus e tanto dentro dos próprios ônibus. Então, em geral, em todo o bairro está essa situação de insegurança total. Eu tenho um irmão que ele trabalha, ele sai 5h da manhã, ele já foi assaltado nessa praça 5 vezes. Ele foi obrigado a comprar uma bicicleta e saiu um pouquinho mais tarde de bicicleta, porque ele estava indo de ônibus e só aqui nesse pedaço ele foi assaltado 5 vezes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos oito primeiros meses do ano foram registrados 2.322 assaltos e 1.127 furtos na região. Muitas vítimas não procuraram a polícia para fazer o boletim de ocorrência, o que dificulta o mapeamento de áreas críticas e a identificação dos perfeitos. O que chama a atenção é que entre as nove áreas integradas de segurança da capital, a do bairro José Walter é a que tem até agora o maior número de mortes, 95. Durante toda a semana, tentamos contato com a Secretaria de Segurança Pública. A Polícia Militar, por meio de nota, afirma que tem feito operações no bairro e áreas vizinhas. Já sobre as investigações dos filhos no bairro, procuramos a Polícia Civil, mas não tivemos retorno. Está aí, uma boa amostra do que acontece realmente aí no bairro José Walter. Bacana, o bairro bacana, as pessoas ainda têm ali a prática de colocar a cadeira na calçada e a violência tem afastado aí esse hábito saudável da população. A população saindo da rua é que bandido toma de conta mesmo, não é? Olha, gente, vamos mudar de assunto aqui, eu queria que você prestasse bem atenção nesse caso, hein? Olha, um cadeirante.